qual é a diferença entre ter uma teoria sobre a revolução digital e ter sensações sobre ela é sobre isso que nós vamos falar tem muita gente que dá palpite palpite sobre a revolução digital são sensações intuições a depositar contra esse pessoal não essa galera me ajuda muito porque me dão várias intuições que eu tenho são exatamente sobre essas sensações coisas que as pessoas vão sentindo vão passando e você vai formando um quadro porém porém ouve aí o porém quando a gente quer ir a fundo no processo ter uma estratégia eficaz a gente não pode ficar baseado em sensações é preciso ter uma teoria e eu vou explicar a seguir qual é a diferença entre sensações e uma teoria fica ligado aí uma teoria é um método científico baseado em fenômenos inflação é um fenômeno recessão é um fenômeno revolução é um fenômeno erupção de um vulcão é um fenômeno tudo isso faz parte de campos de estudo que estudam fenômenos que se repetem no tempo bom o que constitui a economia não são fatos econômicos são fenômenos econômicos em que então você constrói teorias que estruturam campos de conhecimento esses campos de conhecimento estudam esses fenômenos que esses fenômenos criam problemas e sofrimentos para a sociedade no momento que eles criam sofrimento as pessoas querem compreender e a partir daí aparecem os campos científicos então toda vez que você tiver um fenômeno você precisa de um campo científico o grande problema que a gente tem para analisar o século 21 é que nós temos uma revolução cognitiva que é um fenômeno recorrente na história e não tinha até o momento um campo específico para analisar esse fenômeno e aí por causa disso a maior parte das pessoas analisa a revolução cognitiva no caso a revolução digital baseado em sensações e não numa boa teoria dentro de um campo de conhecimento específico é sobre a antropologia cognitiva que eu vou falar na sequência antropologia cognitiva o estudo do ser humano diante das mudanças das tecnologias das plataformas de linguagem de conhecimento de comunicação de informação então a gente vai para o passado e vai analisar que nós tivemos a passagem dos gestos para a oralidade da oralidade para a escrita com duas partes a escrita 1.0 que foi escrita manuscrita e a escrita 2.0 que foi escrita impressa a partir de 1450 depois a gente teve aí uma evolução das mídias de massa que na verdade são reforço da oralidade né o rádio e a televisão são reforços da oralidade numa concentração de mídia e agora a chegada da plataforma digital que traz com ela a nova a quarta linguagem que é a linguagem dos cliques e dos ícones então a antropologia cognitiva da possibilidade da gente sair do achismo e passar a ter uma teoria aí você vai dizer vai perguntar nem porque então que você agora é quer dizer que ninguém que não estuda a antropologia cognitiva não pode dar pitaco sobre a revolução digital não pode adaptar o que eu estou dizendo o seguinte se quiser dar uma visão mais ampla entender por exemplo determinadas coisas e entender como eu cheguei a determinadas conclusões eu nunca chegaria essas conclusões se não tivesse abraçado a antropologia cognitiva aí você vai me perguntar quem são os pais da antropologia cognitiva os nossos amigos de comunicação os pesquisadores de comunicação da escola canadense de comunicação que tem lá o ravelock o maclohan o inis eo recentemente todo mundo conhece aqui no brasil o nosso contemporâneo e ele vir essa galera está estudando há um tempão o passado e quando a gente olha o passado e consegue entender as coisas que aconteceram no passado fica mais sustentável a visão que a gente pode ter da atual revolução digital então a gente tem que entender que por enquanto nós estamos fazendo muito achismo e temos pouca teoria e a gente precisa melhorar as teorias que nós temos e isso faz parte do aprofundamento do campo de estudo que se chama antropologia cognitiva é isso aí e 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 aí